O poder legislativo representa exatamente a representatividade do povo no poder legislativo. Então, é de uma relevância significativa, especialmente porque as atribuições do poder legislativo são de ordem constitucional, são de ordem legal. O poder legislativo tem, dentre as suas atribuições, a função de propor novas leis ao município, assim como tem a atribuição de fiscalizar atos do poder executivo, ou seja, do prefeito. É importante que essa independência exista de tal forma a que nós possamos avançar no município, cada poder desempenhando o seu devido papel, para que nós possamos ter uma sociedade mais fraterna, igualitária e justa.